Música TV Imaculada, o Evangelho em primeiro lugar Música Louvado seja nosso Senhor Jesus Cristo Para sempre lhe seja louvado Amados e amadas de Deus, estamos iniciando o programa Semeando a Boa Nova O Senhor esteja convosco Ele está no meio de nós Proclamação do Evangelho de Jesus Cristo Segundo Mateus, glória a vós Senhor Ao saber que João tinha sido preso Jesus voltou para a Galiléia Deixou Nazaré E foi morar em Cafarnaum Que fica às margens do mar da Galiléia No território de Zabulon e Neftali Para se cumprir o que foi dito pelo profeta Isaías Terra de Zabulon, terra de Neftali Caminho do mar, região do outro lado do Rio Jordão Galiléia dos pagãos O povo que vivia nas trevas viu uma grande luz E para os que viviam na região escura da morte Brilhou uma luz Daí em diante Jesus começou a pregar dizendo Convertei-vos porque o reino dos céus está próximo Quando Jesus andava à beira do mar da Galiléia Viu dois irmãos Simão, chamado Pedro E seu irmão André Estavam lançando a rede ao mar Pois eram pescadores Jesus disse a eles Segui-me E eu farei de vós Pescadores de homens Eles imediatamente Deixaram as redes e os seguiram Caminhando um pouco mais Jesus viu outros dois irmãos Tiago, filho de Zebedeu E seu irmão João Estavam na barca com seu pai Zebedeu Consertando as redes Jesus os chamou Eles imediatamente deixaram a barca E o pai e os seguiram Jesus andava por toda a Galiléia Ensinando em suas sinagogas Pregando o evangelho do reino E curando todo tipo de doença E enfermidade do povo Palavra da salvação Glória a vós Senhor Amados e amadas de Deus O evangelho Desse terceiro domingo do tempo comum Vem Mostrando para nós A missão de Jesus 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 que Sai da sua Região E vai para outra Vai morar em outro lugar E São Mateus Mostrando isso Fala Dessa realidade De que Tudo isso aconteceu Porque já estava profetizado No profeta Isaías Que isso ia acontecer Profecia De que A graça de Deus Ia também chegar a outros lugares São Mateus Sempre Tem Este Voltar Para o Antigo Testamento Para justificar As Questões Que Jesus Apresenta Toda atitude de Jesus Tem Um Fundamento No Antigo Testamento E nós percebemos Meu irmão Minha irmã Que aqui não é diferente Então Jesus vai Não para qualquer lugar Mas para a terra de Zabulon E a terra de Nefitale Território Desses dois lugares Porque estava dito também Na profecia de Isaías Mas o mais importante Que Jesus vai Pregar O que que ele prega? Convertei-vos Porque o reino de Deus Está próximo Conversão Chegada do reino de Deus E todos os dias Nós precisamos Nos converter E Jesus Começa Sua missão Começa A evangelizar Começa A mostrar Para que veio Né Jesus Começa A Anunciar Publicamente Que o reino de Deus Está Se fazendo No meio deles E ele sabe Que ele não vai conseguir Fazer isso Sozinho Né Desde o primeiro momento Ele chama Aqueles que Vão acompanhá-lo Nessa missão Daí nós temos Juntamente com O início da missão De Jesus O chamado Também Dos primeiros Quatro Apóstolos Todos Pescadores Todos Estavam Trabalhando Esses Quatro Primeiros Não foram Chamados Do templo Onde Estavam Rezando E lá Jesus Se manifesta Para eles Não Eles Estavam Trabalhando Né Eram Pescadores Os dois Primeiros Jesus Andando Na beira Do mar Da galiléia Viu Simão Chamado Pedro E seu irmão André São os dois Primeiros Eles estavam Pescando Trabalhando Jesus Disse Segui-me E eu falei De vós Pescadores E homens Dizendo Vocês vão Deixar De pescar Peixes Para pescar Almas Para salvar Almas E o texto Fala que eles Imediatamente Deixaram as redes E seguiram Jesus E quando Jesus Chama Não tem como A gente não Responder Ao seu Chamado O chamar De Deus É forte É incisivo Jesus O chama E eles Dizem sim E ainda Jesus Caminhando Mais um pouco Viu mais Outros dois Tiago E João Que eram Filhos De Zebedeu Em outro Trecho É chamado De Boanerges Filhos Do Trovão Eles Estavam Justamente Com seus Pais Ebedeu Consertando As redes Porque também Eram pescadores E aí Jesus Também O chama E eles Deixam Tudo Deixam O pai Deixam A barca Deixam A profissão E vai Seguir A Jesus Claro que Não foi tudo De forma Automática Né Eles foram Também se envolvendo Com Jesus Conhecendo O projeto E foram Dizendo Sim Né Foram Dizendo Sim Ao chamado De Deus Não é Que já Chamou Largou Tudo Abandonou Tudo Não Eles foram Convivendo Com Jesus Cristo E foram Assumindo Na sua Vida Esse Chamado Né Para o Que? Para que O reino De Deus Fosse Se Concretizando No meio Daquela Sociedade E também O Senhor Pede Nos chama É também A nossa missão Pregar O Evangelho Do Reino Anunciar A chegada Do Messias Falar Que Deus Está no Meio De nós Levar A salvação A cura A libertação A tantas Pessoas Hoje O Senhor Continua Passando Não Mais Somente Na beira Dos nossos Mares Né Mas Passa Nas nossas Famílias Nas nossas Escolas Nas nossas Universidades Nas nossas Igrejas Passa Em tantos E tantos Lugares O Senhor Vai passando E continua Nos chamando Continua Nos mostrando O seu amor A sua graça Continua Nos ensinando Que O reino De Deus Se aproxima Que é a nossa missão Falar desse reino Que é a nossa missão Pregar esse reino Meu irmão Minha irmã Porque a Mestre Continua Sendo Grande E Poucos Os operários A missão Continua sendo Grande E o Senhor Também hoje Neste domingo Passa E nos chama Olha para você Olha para mim E mais uma vez Nos chama Com a sua graça Com o seu amor Com a sua bondade E quer Que cada um de nós Possa também Fazer A sua vontade Então meu irmão E minha irmã O chamar de Deus Também é para você O chamar de Deus Continua sendo Para cada um de nós Que tenhamos Meu irmão E minha irmã Condições de responder Sim Ao chamado de Deus Mesmo que Esse chamado Seja algo Incomum Né Seja algo que A gente imagina O chamado de Deus Muitas vezes Diferente Ou Ah não Deus chama Só pessoas especiais Pessoas com Dons Talentos Diversos Eu não O Senhor Chama a todos Todos nós Somos chamados Para fazer com que O seu reino Chegue Mais perto De nós Todos nós Somos chamados Para concretizar O reino de Deus No meio de nós Todos somos chamados Cada um Para uma missão Específica Não tem Missão Mais Ou menos Importante Para Deus Toda missão É importante Porque Cada um Meu irmão Meu irmão Meu irmão Faz com que A graça De Deus Vá acontecendo Através Do nosso sim Então o Senhor Também te chama O Senhor Mais uma vez Te chama E espera De você Uma resposta O chamado Sempre é de Deus E a resposta É cada um De nós Que vamos dando Ao Senhor Então o Senhor Quer também A sua resposta De ser Um anunciador Um proclamador Do reino De Deus Aquele que Anuncia a graça De Deus Sempre Então meu irmão Minha irmã Aproveitemos Esse momento Aproveitemos Essa graça E assumamos Em nós O chamado De Deus Vamos dizer Sim Como Dizem os primeiros Apóstolos Simão André Tiago E João Nós queremos Também Dizer sim Ao Senhor E concretizar O seu reino No meio de nós Que o Senhor Possa abençoar você A sua casa E a sua família Neste domingo Em nome do Pai Do Filho E do Espírito Santo Amém Salve Maria Imaculada Amém 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 Amém